Olá minhas lindas, estou aqui gravando mais um vlog aí pra vocês, eu já vou sair, vou sair, vou ir no centro da minha cidade, mas não dá pra me levar vocês comigo, vou comprar uma roupinha pra mim no aniversário, hoje a gente tem aniversário, vou fazer esse vlog então com várias coisas, vários conteúdos do meu dia, então é isso, espero que vocês gostem, vem comigo, não se esqueçam de se inscrever e deixar um like, e é isso. Então minhas lindas, vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim no aniversário de hoje, e é isso, então aqui tá a calça que eu comprei, ela é uma cor, ela é um vinho, ela é super bonita, vou estar mostrando aqui pra vocês, atrás, ela é linda, gostei dela bastante, ela é bem fininha a boca dela, e eu paguei nela, eu acho que foi 55 aqui na minha cidade, e eu comprei também essa brusinha pra mim, que é da do framengo, tem umas melancia, uns pés de coqueiro, que eu achei super lindo, e ela também é de amarrar aqui, ó, depois vou mostrar no corpo pra vocês. E aí, meninas, a brusinha, eu paguei nela a vista, ela saiu por 25 reais a vista. Não sei como é que vai ficar, e ela é um azul bem clarinho, gostei bastante dela, pra mim usar a camiseta da área marrom, E também essa camiseta do meu filho, que a minha irmã deu pra ele, que é da Tric, não sei o valor dela, e ele vai com ela, meninas, eu tô adorando ela, é super linda, atrás tem bastante skate, olha, super fofa. Então, essa é a nossa roupa de hoje, que a gente vai usar no aniversário. Eu já fiz as minhas unhas ontem, ó, de coqueiro. Combinou com a brusa, gente, nem sabia que eu ia comprar uma brusa desse jeito, então eu fiz a minha unha dessa maneira. E, então é isso, daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Menina, já vai ser 11 horas, o vídeo já tá aceso. Já vai ser 11 horas da manhã, então eu vou começar a preparar o almoço, aqui tá o alface que eu comprei na feira, meninas. Tava 4 reais ao pé, e já cozinhei meu feijão, meu feijão terminou de cozinhar, e eu vou temperar ele pra vocês verem, tá? O meu feijão de dia a dia eu tempero ele normal, com sal e alho, tá bom? Então vem comigo aí preparar o meu almoço de hoje, sexta-feira. Tchau! 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 Então gente, eu tô aqui descansando, tirando um descanso depois do almoço. Acabei de almoçar e vou criar uma coragem aqui, né gente, pra poder terminar de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Vou lavar só a louça mesmo e vou dar uma aspirada no sofá, porque cai sujeira do almoço com o Isaac almoça. E eu vou tá então aspirando o meu sofá. Depois eu vou lavar o meu cabelo, vou passar a arisena, meninas, que eu gosto bastante. E vou tá mostrando pra vocês o resultado, tá bom? Então é isso, fiquem aí comigo e bora lá. Gente, eu já lavei a minha louça, já tá bem lavadinha ali, só tô esperando escorrer pra mim já catar. Então aqui já tá limpinho. Aqui tá o meu pão, que a minha tia me deu pra me assar e eu assei, tenho que guardar. E aqui tá um bolo de fubá que eu fiz, meninas. E aqui tá o arroz e feijão esfriando pra me guardar também, terminar de limpar aqui. Então o chão é só varrer mesmo. O sofá ali eu já catei a baguncinha que tava ali de sujeirinha. Já tá super limpinho. Passei uma buchinha ali, tá secando ainda. Aqui o meu quarto também já tá ajeitado. Aquelas roupas ali é pra mim é doar, meninas, que eu tirei do guarda-roupa. Tem só o chinelinho ali perdido. E uma sacolinha ali que eu já vou tirar. E o quarto do Isaac também já tá bem organizadinho. Só o lençol que tá desarrumado. Que toda hora ele deita, meninas e sai. Agora sabe o que eu vou fazer, gente? Agora, mastigando chiclete. Agora eu vou recolher umas roupinhas que eu tenho ali. E eu vou tomar um banho e vou na casa da minha mãe. Tá bom, gente? Então vou recolher e vou mostrar pra vocês eu recolhendo roupa. Tchau. Menina, eu já terminei de recolher a minha roupa. Vou mostrar como é que tá o tempo aqui, como é que tá quente, como é que tá super calor, gente. Olha só como está de rachar. Tá um ventinho. Olá, meus amores. Eu estou aqui na casa da minha mãe, não tirei meu batom ainda. Estou com o cabelo aqui de hidratação. E eu vou estar passando essa escova da minha tia, que ela comprou na magazine. E eu vou estar testando e vou estar mostrando pra vocês se é boa ou não. Ela pagou 100 reais. E essa daqui é a mini. E passa com o cabelo seco, gente. Eu vou secar e vou estar passando e vou mostrar pra vocês, tá? Então daqui a pouco eu mostro passando ela pra vocês. Olha, gente. Ela é da Inovar Mini da Gama. Aqui é o botãozinho dela. Perfeito, né, gente? Pra gente usar. Aqui é o fio. Então ela tem que estar usando com o cabelo seco. Então depois eu vou mostrar pra vocês eu usando ela, tá bom? Então é isso. Tchau. 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 Então, meus amores, esse foi o resultado final da escova. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês no espelho. Não vai dar pra me mostrar. Tchau. 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 Esse foi o resultado final. Eu achei que já deu uma boa alisada, meninas. Mas, como o meu cabelo ele é bem enrolado, não ficou tão chapadinho. Mas, pra você escovar assim, sair rapidinho eu acho que fica super bom, viu? Gostei bastante. Então é isso, meninas. Vamos lá, agora é terminar de se arrumar. E eu tô com calor, tô suando Mas temos que acabar Vocês, gostei Olha, eu não sei com que roupa que eu gosto Estou indecisa ainda Já arrumei meu cabelo Olha, já tomei banho Meu cabelo tá bem lisinho Bem preto, do jeito que eu adoro Então é isso Daqui a pouco eu volto e fumo mais É isso Daqui a pouco eu Tchau 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 Tchau